Brasil, África, Lamba Azul, Brasil, África Brasil, África, Lamba Azul, Brasil, África, Lamba Azul Sua voz vou ouvir no coração Se quiser me dizer, é só mostrar Vou tentar entender, mas eu sou Brasil, África, Lamba Azul, Brasil, África Sonho de além-mar, nem consigo acreditar Tudo o que eu queria pra sorrir e dançar Linda melodia que me ensina o que amar Tudo o que eu queria pra sorrir e dançar Deixa me levar e o cheiro do mar vem inebriar Deixa esse amor me enlouquecer e o corpo tremer Se quiser me encontrar, é só cantar Sua voz vou ouvir no coração Se quiser me dizer, é só mostrar Vou tentar entender, mas eu sou Deixa me levar e o cheiro do mar vem inebriar Deixar esse amor me enlouquecer e o corpo tremer Se quiser me levar e o cheiro do mar vem inebriar Se quiser me encontrar, é só cantar Sua voz vou ouvir no coração Se quiser me dizer, é só mostrar Vou tentar entender Brasil, África, Brasil, África Brasil, África Obrigado, obrigado, obrigado